Agora você acompanha uma análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo, como é que fica, como é que está as cotações e os preços durante todo esse mês, durante a semana. O nosso consultor é o zootecnista Ibervili Neto. Olá, Ibervili. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o mercado do boi gordo nesse final de janeiro, atualmente estamos no dia 26 e tipicamente os últimos dias do mês, eles acabam trazendo consigo alguma melhoria da movimentação no atacado, com o varejo se estocando para o início do próximo mês, que tipicamente é de consumo melhor. Nós ainda não observamos essa movimentação, mas para a próxima semana já é uma situação que pode ocorrer. Nós não esperamos uma demanda forte, mas isso pode ajudar um pouco do lado do escoamento da produção. Do lado da oferta, nós temos observado gradativamente uma oferta crescente de boiadas e a demanda, embora a expectativa seja de algum incremento, atualmente ela ainda está fraca, ela tem sido fraca nas últimas semanas e isso gerou pressão de baixa. Em São Paulo, o preço de referência está em R$148,00 à vista e existem ofertas de compra de até R$145,00 nas mesmas condições. Nos valores menores, os negócios praticamente não ocorrem, mas o cenário geral, o viés, é de uma pressão de baixa com possibilidade de desvalorização no curto prazo. Bom, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria.